Sei que um dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Nesse mundo tão pendente Venho pra lhes dizer Que a salvação não vem da gente não Sei que um dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Nesse mundo tão pendente Venho pra lhes dizer Que a salvação não vem da gente não Mas se quiser cantar Abre a boca e diz assim com a gente Mas se quiser louvar Toque um blu do Mississipia Sei que um dia vou pro céu Ao encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Nesse mundo tão pendente Nesse mundo tão pendente Vem pra lhes dizer Que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Música 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 Música